Música Ministro, quando o senhor soube que a China reverteria o embargo da carne brasileira? Bem, durante a semana nós trabalhamos muito esse assunto e na madrugada, dessa madrugada, o embaixador Karamuru, que é o nosso embaixador na China, ele me comunicou de que a China estaria então retirando o embargo a partir de segunda-feira para fazer os desembaraços das mercadorias. Então, todo mundo trabalhou bem e, felizmente, essa madrugada veio essa boa notícia. O que pesou nessa decisão? Pesou foram as explicações que o Brasil deu, a forma como nós separamos o que é investigação de corrupção de pessoas, ato ilícito de pessoas e o que é qualidade, sanidade e cuidado com a saúde. Em nenhum momento a Polícia Federal fez qualquer investigação sobre a qualidade dos nossos produtos. Isso que é o mais importante dizer e que deu a garantia que nós podemos prosseguir com o nosso mercado internacional e tranquilizar os consumidores aqui locais. Com essa volta atrás de um mercado tão importante para o Brasil, o senhor acha que outros importadores serão influenciados? Nós já temos vários países que já nos liberaram, como a Comunidade Europeia, os Estados Unidos, a Rússia, agora também o Chile essa semana, a Argentina, o Uruguai e vários outros países seguem, principalmente a Comunidade Europeia e segue os Estados Unidos. Então, nessa semana nós vamos tentar arredondar todos os pontos. Cada dia fica mais claro que a operação é diferente do que ela foi anunciada e isso é compreensível pelos países. Mais uma vez, nós não estamos discutindo sanidade e segurança de alimentos nessa investigação. Como estão as conversas com a União Europeia? Nenhum sinal positivo ainda? Uma missão do alto comissário de saúde e alimentos da União Europeia chega no Brasil na segunda-feira. Essa visita é positiva ou reafirma a desconfiança do bloco comercial sobre o mercado brasileiro? Essa visita do Andrew Kites, que é o secretário-geral, que é o comissário, como se fosse o ministro da Comunidade Europeia, ela já estava programada para estar no Brasil dia 29 e 30, num congresso que terá em Brasília. Obviamente, a vinda dele, nós vamos aproveitar para reforçar esses pontos, mas a Comunidade Europeia seguiu o alto embargo que o Brasil fez. Quer dizer, 21 frigoríficos estão proibidos de mandar mercadoria para a Comunidade Europeia e o restante está liberado. Nós fizemos um alto embargo e isso foi importante para mostrar para a Comunidade Europeia de que os nossos procedimentos estão corretos. A Força Tarefa apresentou o primeiro balanço que o senhor deverá anunciar na segunda-feira. O que indica esse relatório preliminar? Bom, nós vamos anunciar na segunda-feira, semana mesmo nós fizemos a interdição de mais uma planta frigorífica pela questão de não seguir as normas técnicas nas misturas dos produtos. Quando você vai fazer uma salsicha, uma linguiça, existe todo um regramento, todo um procedimento das quantidades de produtos que devem ser ali colocados. E uma dessas plantas foi detectado que eles estavam extrapolando o uso de carne mecanicamente separado nessa composição. Então, eles foram retirados do mercado e nós vamos continuar fazendo essas investigações e até em três semanas eu quero entregar à população brasileira um raio-x completo dessas 21 plantas que estão sob investigação. Só para finalizar, essa volta da China, são para todo o mercado brasileiro ou aqueles 21 investigados ainda estão fora? Não, a China não quer mercadoria dos 21. Os 21 estão fora. Está liberado para o restante. Então, nós vamos seguir nessa linha. As mercadorias que estão na China desses frigoríficos deverão retornar e o que está nos navios, está navegando para a China, deverão retornar ao Brasil ou redirecionado a outros mercados que as empresas conseguirem. Ministro, o Egito também confirmou o fim do embargo. Eu acabo de receber a informação que o Egito retira o embargo também e eu quero mostrar a você o quanto isso é importante. Na semana passada, havia uma missão aqui no Brasil comprando carne para o Egito. Nós precisaríamos de três plantas frigoríficas para atender o exército daquele país. suspenderam todas as compras e agora, com a liberação, eu espero que a gente possa voltar à mesa e negociar. Então, para vocês perceberem o quanto é sensível uma notícia dessa que saiu no mercado.